E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal das Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda E primeiramente, desculpe pela última live, eu tava tentando trazer Final Fantasy XII pra vocês ao vivo nessa parte do jogo Mas a live acabou não dando certo, então eu vou fazer o gameplay gravado mesmo E eu tenho que dar uma olhada no que tá acontecendo com o Open Broadcast aqui, né? Porque ele tá travando, ele fecha no meio da live, né? Então, basicamente aqui, a gente tem, a gente está na... É tipo numa favelinha, né? Antes da cidade da Imperial City of Arcades, né? E aqui, essa parte da favelinha aqui, onde tem o pessoal pobre, revoltado com a situação atual deles Nós precisamos ter acesso, né? Tentar entrar na Imperial City, né? Na cidade imperial ali Mas a gente não vai conseguir, como a gente vai dar uma olhada logo à frente, quer ver? Só a gente chegar lá E de tanto eu jogar essa parte aqui na live e apanhar, agora eu já meio que sei uma forma rápida de passar aqui Então eu vou falar que o guarda, ele vai falar que não tem a credencial pra passar Então ele vai impedir o acesso E agora a gente não tem o que fazer, basicamente Bom, aí aparece um cara falando que, né? Não acredita que tá vendo Balthier Naquela região, né? Ah, você conhece esse cara? Sim, ele é um velho amigo Ah... Seu nome é Jules, né? Ah... É, esse cara, ele tem o costume de conseguir grana através de informação, né? Ali, ó Então, em Arcades o conhecimento é o poder E o poder pode abrir portas, né? Então, basicamente, ele tá falando que a gente tem que barganhar as informações pra conseguir passar Então ele tá pedindo um valor aí pra ajudar, né? E aí agora que ele vai ajudar, ele fala pra ouvir os rumores pela cidade, né? E aí agora a gente tem que ir atrás de informação Bom, basicamente você tem que falar com um cara só Na live eu não sabia E eu fiquei vasculhando pra tentar descobrir Qual a sequência de NPCs Mas na verdade É um cara só que a gente tem que falar Que é esse aqui, ó Tá lá na entrada Opa Que é esse cara aqui, ó Tá aliás, eu vou te contar o segredo, mas fica entre nós, ok? Tem um bag of coin Se você joga um barril Bom, eu não entendi Aqui meu inglês, ele é muito ruim Então, falando com esse cara aqui A gente vai lá falar com o Jules, né? E aí ele vai falar, ok Então agora que você já tem informação necessária Porque a ideia é que Se você ficar conversando com os NPCs aqui do local Você vai ver que todo mundo tá desmotivado Tá irritado Porque eles são pobres, né? E a situação deles aqui nessa parte da cidade é muito ruim Então falando com o Jules ali A gente vai Falar sobre essa questão do bag of coins, né? Que ele Acho que ele roubou Acho que a ideia é essa Que ele encontrou, né? Então agora a gente tem que falar com o tal de Besley, né? Sobre essa informação Da grana que o outro pegou De alguma forma Isso é o que eu entendi no meu inglês péssimo Então o Besley, né? Ele é um cara que tá sentado Aqui do outro lado Quer ver, ó? Opa É esse cara aqui, ó, o Besley Então, ó Então falando com ele agora A gente vai lá voltar a falar com o Jules, né? Que o Jules vai ter mudado de lugar Ele vai tá aqui, ó Agora E aí, beleza Aí vai começar um montinho Uma briga, né? Entre os caras Por causa da grana O que que eu falei pra você, né? Conhecimento é... Presencie o poder do conhecimento, garoto Vai começar E aí vai rolar uma... Uma abrigo, ó O Besley ficou irritado Porque o outro pegou a grana dele e tal E aí tá rolando um abrigo Os guardas vão lá Impedir isso E aí a gente Entra na cidade E aí Entra uma parte Meio chata do jogo Porque Porque Agora que a gente Entrou na cidade A gente vai continuar Essa questão Do... Do conhecimento Do... É poder, né? É isso Chegando lá A gente fala um pouco Da Império É o City of Arcades É uma cidade muito bonita, cara Vocês vão ver Como é legal Essa cidade aqui Você está gapando Como um peixe Out of water Eu estou apenas Chegando a cidade Mesmo se é O Empire Você mudou, Fawn Você sempre marchou Para sua própria Bate Parece que Você estava Impatiente Even De uma boa Uma forma Maybe É porque Eu já vi mais Agora Eu nunca Imagino Eu nunca Veni tão longe De casa Ei Larsa Está aqui Na cidade, não é? Ele é um difícil Eu me lembro Como ele está Fazendo Você sempre Era um Tão Tão Você Sabes O que é incrível Eu sempre pensava Eu sempre Toda minha vida Sem conhecerem As pessoas Como a princesa Ou o Lord Larsa E aqui Estamos na capital Eu sei É um pouco Em minha cabeça Às vezes Bom, Vann Você veio Para entender As dificuldades De servir A royaltia Ei, eu estou Apenas para o Rádio Isso não foi Uma desculpa Foi, Bosh Certo Vamos Vamos Bom, basicamente O Vann Está falando Que Imaginou Estar no lugar Desse A Penelo Falando E o Vann Ele Está sabendo Lidar com As responsabilidades E o Balthier Ele vai Separar do grupo Ele vai Sai fora Agora Ele vai Falar que tem Alguma coisa Para cuidar E aí Depois a gente Vai descobrir O que é Bom, como a gente Já chegou na cidade A gente pode Explorar um pouquinho O lugar Aqui dentro Tem várias coisas Para fazer Mas basicamente O que a gente Vai fazer agora É ir para a loja Eita Estou voltando Basicamente A gente vai Nas lojas Comprar item Explorar um pouquinho O lugar E Tem um jogo Aqui dentro Que Você Você tem que Conversar com as pessoas E conseguir Informação Delas Tipo Você Faz um favor Para as pessoas E aí Vamos para a área Do táxi E aí Você fazendo Esses favores Para as pessoas Você vai conseguir Uma moeda E aí Conseguindo 28 moedas Que é o máximo Você vai Liberar uma Key Uma chave Para você Fazer uma Quest Uma hunt Opcional Mas aqui Para a gente Seguir para o laboratório Do Dr. Seed A gente tem que Falar com esse Táxi Aqui Eu preciso De nove Chops Que é essa moeda Para andar De táxi Mas o que Que é uma Chop Ele fala Que A chop Você paga Uma moeda E essa moeda Uma chop É uma moeda E aí Essa moeda Custa Um milhão De Gil E é muita Grana E aí Chega O Jumes Para ajudar A gente Eu tenho Uma mensagem Do Baltieira Ele está Na central E já está Esperando vocês Há quanto anos Mas A gente Precisa do chop E aí ele falou Bom Lembra que Informação É É poder Então Eu vou pagar De novo Com o cara Para ele me dar Uma informação Então Aqui Os Cidadãos Que vivem Nesse local Eles carregam Vários chops E é uma marca De status Quem anda Com esses chops Que é uma Uma moeda Que custa Esse valor Absurdo Se você Quer ir para Centavo Você tem que Conseguir nove Deles E para Conseguir isso A gente Tem que Fazer Favores Para as Pessoas Que é Basicamente O que ele Está falando Para o Venn Então Ele avisa Então Fique Com os Ovidos Atentos E quando Você vê Que alguém Precisa De alguma Ajuda Você Vai lá E Faz esse Favor Para a Pessoa E aí Você Ganha Um Chop Então Basicamente É o Seguinte Quer ver Vamos Lá Falando Com Você Está Vendo Um Cara Correndo Por Aí Work Up A Suite Você Deve Estar Na Mesma Situação Então Work Up A Suite Então Eu tenho Que Falar Com Alguém Que Caia Na Descrição Dele Que Ele Comentou Eu Acho Que Esse Cara Aqui Então Aí Você Falando Com O Cara Você Vai Relatar Sobre Work Up Em Suite Então Eu Já Ganhei Um Chop Então Basicamente A Gente Tem Que Falar Com As Pessoas E Ver Com Quem Qual Favor Você Vai Fazer Para Qual Pessoa Então Lembrando Tem 28 Chops Para Você Coletar Nesse Local Porque É Ficar Andando Para Lá E Para 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 Correlacionar As Pessoas Então Aqui É Um Leitor Um Ávido Leitor Né 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 É Vamos Falar Com Essa Daqui Uma Mulher Materialista Então Basicamente Esses Títulos Te Dão A Dica De Quem Elas São Para Você Poder Pegar O Chop E Passar Para Elas Né Pegar O Chop Pegar A Informação Que Você Precisa Né Então Falando Com Outra Pessoa Aqui Vamos Ver Essa Mulher Aqui Ela É Uma Pesquisadora Então Ela Tá Falando Que Um Novo Empregado Quebrou Um Equipamento Lá E Ela Quer Falar Palavras De Encorajamento Para Ele Então Eu Tenho Que Achar Um Trabalhador De Laboratório Né Então Senior Researcher Né Que Ó Esse É O Pesquisador Que Falhou Então Eu Vou Dar As Palavras De Encorajamento E Aí Eu Ganho Mais Um Chop São Dois Agora Esse Aqui É Um Marido Né Preocupado Então Eu Pego Essa Palavra E Eu Vou Falar Com A Mulher Materialista Que Provavelmente É A A Esposa Dele Quer Ver Deve Ser Essa Daqui Beleza Então Tá Dendo Certo Três Opa O Pesquisador O Marido Esse Aqui É Quem Um Ex Pesquisador Esse Cara É Essa Aqui É Quem Uma Mulher Atlética Né Deixa Eu Ver Se Essa Mulher É Tem Aver Com Esse Pesquisador Aqui Não Não Tem Nada Aver Essa Daqui É Uma Mulher Bom, voltando aqui, essa aqui ela vai me dar alguma tarefa, então não vou falar com ela agora. Essa daqui é uma estrela de cinema, né? Bom, tem essa pesquisadora, eu já vou pegar a tarefa dela e vou falar com o pesquisador velho lá aqui, um ex-pesquisador, porque eu acho que é com ele que tem a ver, né? Porque tem pesquisador no nome dos dois, então eu acho que vai dar certo aqui. Beleza. Então uma outra dica que eu dou é, você vai pegando essas informações do Chop, né? E você não sai do mapa que você tá. Você pode reparar que eu tô nessa área aqui embaixo, né? Do mapa. Então todos os caras que você precisa falar estão nesse mapa. Se você avançar pra esse mapa aqui de cima, vai ter outras pessoas que vão relacionar entre si. Então você não precisa falar com alguém nesse mapa de baixo e ficar explorando todos os mapas. Eles sempre vão estar no mesmo local. E isso é bom, porque agiliza a coisa, né? Aspirante Starlet, né? Essa daqui deve ser alguma artista, então a gente pegando e a gente consegue falar com essa outra artista aqui, que é a Fade Star, né? Beleza. Nossa, eu tô indo bem. Na live eu tava tendo problema nessa parte do jogo. Ah, eu acho que falta só lá de cima, hein? Cadê o... Tem mais alguém aqui? Não, né? Eu acho que é lá em cima o que falta. Que é o... Essa Atlantic Woman eu vou falar... Com a irmã dela, que é aquela leitora ávida, quer ver? Aí eu acabei... Caramba, acabei completando aqui. Sem querer. Olha lá. Completei. Aqui matou todo mundo. Então deixa eu só confirmar quantos itens eu tenho. Ups. Tem os 6 já. Então aqui eu já completei todos. Então falta só 3, né? Pra eu conseguir o... Pegar o táxi. Se eu quiser fazer a quest opcional, eu preciso falar com todo mundo. Que são os 9, né? Que são os 9 não, os 28. Bom, falando com essa mulher aqui, ela é uma... Mulher talentosa. De magia. Eu não vou falar com ela não, porque eu lembro que na live eu não achava com quem eu tinha que falar com ela. Mulher de um juiz. Tá? Ter um juiz aqui perto. Deixa eu ver aqui. Ardegoman. Olha lá, olha lá. My girl, you have worked together. Tá. Então eu tenho que achar o parceiro dela. Provavelmente ele tá aqui embaixo. Deixa eu ver essa daqui. É uma mãe orgulhosa. É esse cara, o que trabalhou junto com a mulher lá. Não, não é. Vamos ver. Eu acho que esse cara aqui, ó. Não. Esse aqui é o marido pobre. Aí tem uma pobre mulher em algum lugar. Aí, ó, viu? Olha, eu estou aqui embaixo. Não, não é. Arvore de traveler. Opa, acabei pegando esse. Vai, deixa eu já falar com esse cara aqui de baixo. Porque a esposa dele é essa mulher aqui já. Beleza. Falta só dois. Esse aqui é um tutor. Esse aqui é... Ah, aqui, ó. Já tá do lado, ó. Agora falta mais um só, pra eu conseguir completar aqui. Essa daqui é... Ah... Esse aqui eu já fiz, pô. Não, não fiz ainda. Ah, esse daqui é da magia que eu não consigo descobrir com quem eu tinha que falar. Aqui, Ardate Man. Será que é? Não, né? Não tem nada a ver. Ah, tá. Não, deixa eu ver. Ah, tá. Esse aqui, ó. Falando com esse cara aqui. Lookalike. Tem uma... Tinha uma outra pessoa aqui do outro lado que era... Que tinha a ver com disfarce, né? Não. Ah, tá lento. Aqui, ó. Acho que é esse cara aqui, ó. Beleza. Acho que eu já consegui os nove. Então, eu já vou partir pra... Pra ir lá pegar o táxi. Até não vou enrolar muito nesse gameplay, não. Então, é só uma parte meio... Chatinha, né? Do jogo. Porque você tem que ficar andando pra lá e pra cá. Pra pegar essa informação. Então, vamos lá. Vamos pegar o táxi aqui. Depois eu volto. E faço a... O resto do... Das conversas aí. Posto num vídeo extra aí. Mais pra frente. Pra fazer a hunt, né? Então, vamos lá. Vamos continuar a campanha. Vamos lá. Então, o Julius conseguiu uma aeronave pequena pra gente ir em direção ao laboratório do Dr. Seed, né? Então, a gente precisa ir lá. Mas antes, vamos salvar o jogo aqui. Eu vou salvar por cima do... Daquele save que eu tinha feito na live que eu tentei aqui, ó. Tá, beleza. Aqui, deve ter mais tarefa pra conseguir chops aqui, quer ver, ó. Acho que não. Tô falando com todo mundo. Tá, beleza. Vamos avançar pra falar com o Valtier e a gente ir em direção ao laboratório. O laboratório. The accomplices of the Senate have been quelled, Your Honor. Our forces sustain, but like casualties. You have leave to withdraw. One detachment will remain here to guard Draglaw. My Lord. Do you think they're on to us? It would seem not. Though this will make our task more difficult still. Yeah, let me take a look at the map where I have to go now. I have to go here, but how do I do this? Well, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, the docente here is mine. Oh. 'm... It's a bad thing, but we're in an emergency. Don't O Baltia tinha dado o chops para o Julius dar para a gente, o Julius pegou para ele, é sacanagem. Olha lá, um esquadrão de juízo foi mandado para o laboratório, você vai encontrar uma entrada de serviço. Você vai contar uma entrada de serviço, você vai fazer isso, sem dúvida. Então, você sabe como o ministro da lei se movimenta, então você fez o VAM perder tempo coletando chops, enquanto os juízes reforçavam o lugar. Diga-me, quanto o ministro te pagou para você fazer isso? O ministro, os juízes são horríveis consumidores, muitas regras e muitas leis. Mas entenda uma coisa, Baltia, em Darklore é uma caixinha de brinquedos esses dias. Existem várias coisas sendo desenvolvidas lá, sem consentimento do Senado, com consentimento do Senado. O porquê, os imperadores, nem mesmo os imperadores sabem toda a extensão das operações do Dr. Seed. Agora, tem uma pegadinha, enquanto Vane se declarou ditador, Neriapip, eu não sei o que significa, chegou até o laboratório. Eu conheço de gente que está vendendo até a mãe para conseguir informação do que acontece dentro do laboratório. Pessoas como Rosarian, simpatizam com, estão horrorizadas com o programa de armas do Império e ninguém mais se opõe à Casa Solidor. Então, nós criamos uma distração, um problema, e você vai conseguir acesso ao laboratório. E, em troca de seus serviços, eu vou falar... I have spoken to a cabbie. Em troca de seu serviço, eu já falei com o taxista, quando ele perguntar o lugar que você quer ir, é só você dizer, você sabe para onde eu quero ir. Então, esse é o acordo. Broker the Truth for Arcade Fashion. Dance local times. Você quebrou a regra do estilo de arcades, que é o negócio de informação, e você está agindo como nos velhos tempos. Até escorreu uma lágrima aqui. Ver se volta inteiro, o negócio assim que ele está falando. Good to be back, né? Mestre Baltier. Então, basicamente, o Julius meio que arranjou um problema ali para conseguir o acesso através de uma outra região. Então, eu tenho que falar com o taxista aqui, e aí ele vai perguntar onde eu quero ir, e você sabe para onde eu quero ir, e aí ele vai te mandar, vai mandar a gente lá para o laboratório agora. Então, vamos embora. Então, o Julius fez o ficar perdendo tempo coletando os chops, né? Para ele conseguir fazer esse acordo com todo mundo, e gerar esse problema interno e abrir passagem, né? Então, vamos voar rápido. Onde está? Vem, por aqui. Então, chegamos ao laboratório do Dr. Seed, né, Dr. Seed. Eu vou avançar um pouquinho só até chegar um save aí, eu não sei. Bom, o Balthier estranhou que não tem guarda, né, aí o Vash falou, vamos com cuidado, né, aí o Balthier falou, não, não tem que ir com cuidado, já passou do tempo de ser cuidadoso, temos que ir direto para o Dr. Seed. E os guarda, tudo foi para o saco, ó. Deixa eu dar uma olhada nas gametes, como é que estão. Vamos embora. Nossa, mas todo mundo morreu, cara. Putz, vamos embora. Vamos para o andar 67. Aqui é um lugar que é grande o laboratório, hein. Pensei que dava para interagir nas portas. Uma coisa que eu lembro é, tá vendo essas cores azul e vermelha? A gente vai ter um dispositivo que vai acionar e vai mudar as cores das portas, e aí as portas vermelhas vão abrir e azul vai fechar. Uma coisa que a gente já viu nesse jogo aqui em outras dungeons, né. Então é um sisteminha. E eu acho interessante, porque você aumenta o gameplay do jogo, né, a exploração do mapa, né. E o level design dos mapas do Final Fantasy XII, eles fazem com que você não fique muito perdido, né. Tudo bem que eu estou perdido agora, porque é a primeira vez que eu estou acessando aqui e eu não tenho nada desbloqueado, né. Mas esse quesito de... Deixa eu desligar as gametes aqui, porque senão eles vão ficar parando toda hora para gastar MP. Enche o saco. Bom, aqui não tem o que fazer, por conta da questão das portas, né. Eita, tem alguém aqui, não sabia. Não pense que você vai sair livre dessa. Então vamos para o 68, já que o 67, né, que eu estou, não tem nada. Eu não olhei o detonado dessa parte, né. Eu já estou vindo de primeira aqui. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir completar essa dungeon agora, né. Eu só quero ter certeza do que... Ué, aqui está tudo fechado. É, então eu acho que eu vou ter que voltar para o primeiro andar mesmo. Bom, a gente andou pra caramba à toa, mas pelo jeito é aqui, ó. Vamos ver. He's had visitors. Once lacking manners by the look of it. Alguém? Alguém depois do Nethecite? O Yachty-Four, foi? Seis anos, e desde que você chegou à volta, isso? Que maldade que você encontrou lá? Bom, vamos aproveitar que eles estão confusos, né, então a gente conseguiu acesso ao cartão de acesso ao laboratório e o mapa do local. Bom, depois que eu explorei tudo também, é sacanagem. Vamos ver o que vai rolar. Bom, agora tem todas as passagens aqui. Tem o save aqui do lado. Então, olha lá, tem os pesquisadores aqui. O que que tá acontecendo? Tem vários soldados dos laboratórios. Tem algum intruso? Os caras tão com a roupa totalmente diferente de laboratório e perguntam se tem intruso. Não deu pra sacar que a gente, né, nós somos os intrusos. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte, então no próximo vídeo a gente faz a exploração aí do laboratório aqui, a gente continua esse gameplay, né? Eu perdi um pouquinho de tempo nessa parte da exploração do laboratório, mas vou cortar na edição, vocês não vão nem perceber. Mas esse vídeo não teve batalha porque justamente a gente teve que ganhar acesso ao laboratório. Então, no próximo vídeo eu vou correr pra trazer pra vocês e aí vai ter todo o trajeto dentro do laboratório, beleza? Então, deixe nos comentários o que vocês estão achando dessa série de Final Fantasy. Eu agradeço demais o carinho e os comentários de todos vocês, o apoio pra trazer mais vídeos pro canal e todas as mensagens que vocês estão dando aí pra mim. Então, um grande abraço a todos, valeu, fui!